Música De janeiro a dezembro viverei a cena Se estás com o desempenho, entra nessa roda, evita problema Esse mês é o Tassari, Deus está contigo, está tratando o joelho a procurar de problema Controlando o Tassari, entra nessa roda, evita problema Dos em camisa 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 De janeiro a dezembro viverei a cena Dos em camisa 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 Dizanero a dezembro viverei a cena Dos em camisa Eu sou o like como pra ler outra cena Dô sem camisa Desenho o desejo que me vira cena Dô sem camisa Eu sou o like como pra ler outra cena Oja, oja Oja, oja Oja, oja Oja Não importa O que você fez Oja 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 Obrigado.